A ética espírita, com essa expressão ética espírita, não vamos encontrar propriamente na obra de Kardec. Kardec usou a palavra moral em seu tempo. Porque na sua época, essas palavras eram sinônimas. Não havia diferença entre o conceito de ética e moral, como encontramos em muitos filósofos nos dias de hoje. Há filósofos modernos, nos dias de hoje, que chamam de ética a área da filosofia que procura responder à seguinte pergunta, como viver melhor? Como buscar uma vida mais feliz? Enquanto que, para esses filósofos, a moral responderia a pergunta, como devo agir? Então, a moral trata dos deveres, a ética trata de algo que vai além dos deveres, que toda a orientação para se ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Nesse sentido moderno da palavra ética, a moral estaria dentro da ética. Porque, para ter uma vida melhor, é fundamental cumprirmos os deveres, seguirmos as orientações que a moral nos apresenta. Mas lá no século XIX, essas palavras eram sinônimos. Então Allan Kardec, ao utilizar a palavra moral, estaria utilizando a palavra moral nesse sentido amplo, que hoje chamamos de ética, buscando responder à pergunta, como viver melhor? É isso que o Espiritismo faz, principalmente na sua terceira parte, a parte que trata das leis morais. Ali está o que hoje nós chamaríamos de ética espírita. Embora Kardec tenha usado a expressão moral, hoje podemos dizer que essa expressão tem o mesmo sentido daquilo que hoje chamamos uma ética. Então, a ética espírita é a moral espírita, tal como Allan Kardec nos apresentou em suas obras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.